Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR, um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora, tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor pra alegrar meu dia e se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Vamos caçar uns animais. Dá pra fazer banha. E aí a gente vai upar usando a banha. A besta, a pistola. Ih, tamo com um lobo aqui, velho. Deixa eu ver se já dá pra alcançar. Eita, porra, erramos. Acertamos. Ah, velho. O cara é cego da porra, mano. O lobo encostou mais um pouco, porém a gente finaliza ele. Matamos o lobo sem mais problemas. A gente abate ele. Alimentos animais. Uma carne pra cada, né? Tá, ali um que você tá com fã. Tem que caçar mais animais. Cobras. Vamos atacar as cobras. Cara, onde é que a gente vai? Eu vou vir aqui mesmo. Eu vou usar o covo pra ativar o cogumelo. E só. Agora é só deixar as cobras encostarem. Tá, ali um que você tá com fã. É, deixa elas encostarem. Bater nessa aqui só. Uma já morreu. Essa aqui tá ferida. E a outra tá ferida. Ok. Aí a gente encerra o turno. Bate com o covo nessa. Ela vai morrer agora envenenada. Pronto. Easy. Fácil. Cadê os corpos, velho? As cobras. Tô cego. Se fosse uma cobra eu me mordia. Vamos alimentar os mascotes. Um pra você. Um. Dois pra você. Passar mais alguma coisa aqui. Não. Lince não. Cobra mais não. Lobo. Lobo ele dá mais... Mais banha. E a banha que eu quero. Vamos pro monte. Eu vou trazer o cubo pra cá. Dá uma flechada. Duas flechadas. Três flechadas. E você, lindão. Vamos fechar a live. E você não vai dar um oi? Vamos alimentar os mascotes aqui, né? Botar uma carnizinha pra esse. Esse aqui já tá cheio, hein? Então vamos alimentar o covo. Tô com fome ainda. Tá. Caçar o último lobo aqui. Não quero rato. Não quero lince. Não quero lobo. Cara, não tem monte de terra nesse, velho. Aí me fodeu. Tentar bater. Eita. Ainda errei pra acabar. Fudei aqui o negócio. Vou tomar uma mordidão, né? Tomei uma mordidão, né? Ih, lasqueira. Olha o que eu vou fazer agora nesse porno. Fica uma abelha. Matou ele. No enxame de abelha, matou o lobo. Tá, bora alimentar o covo. Que tá com fome, né? Deixa eu ver se o lobo tá com fome agora. Tá. Fazer uma fogueira. E vamos fazer banha. Estamos com pouco sal, hein, velho. E a nossa experiência não subiu quase nada. Aí ela... Lasqueira, velho. Como é que a gente vai upar esse nível, velho? Se a experiência não tá subindo quase nada. Vamos comer nossa máscara em carne moída. Beber nossa agulha. Eita porra. Estamos sem água, hein? Então a gente precisa fazer filtro. Por sorte a gente tem aqui. Vamos dar uma dormida. E agora a gente precisa de água suja pra poder transformar em água limpa. Mas já estamos com fome de novo. Caramba. Fazer com o sofá do rico. Cara, fazer sopa é tão bom. Até no jogo. Na vida real você só mete um monte de coisa ali na panela. Fica um trem gostoso pra porra, velho. Vamos ver se dá pra comprar sal aqui. Eu preciso de sal. Compramos sal. Ah não. Pegar água, né? Vim aqui pra pegar água. Pegar uma aguinha, né? Senão a gente vai morrer de sede. Acê. Excedemos o nosso peso um pouquinho. A gente larga ali e volta pro acampamento. Tá bom. A gente vem... Purifica a nossa água. Só que não é só isso, cara. Logo, logo o nosso filtro quebra também. Olha só, já quebrou um filtro. Quebramos panela e quebramos outro filtro de água. Caramba. Nosso último filtro quebrou. A gente precisa de carvão. Só que a gente não tem nem madeira. Eu vou cortar madeira aqui com esse machado. Fazer mais uma fogueira. E agora vamos fazer carvão. Acabou a nossa energia. Essa é a nossa vida, cara. Trabalhar, comer e dormir. Vamos fazer alguma receita aqui. Vamos fazer alguma receita aqui. Colocar isso aqui. Põe a nossa. Tá. Pronto. Fizemos mais um açúcar. Vou ter que caçar mais lobo, hein? Esse do mascote está com fome. Tá bom, vamos para o montinho que ele dá mais alcance para a gente. E o lobo a gente caça para cá. O lobo está quase curado, hein? Só está com um pouquinho de HP faltando. Matamos o lobo. Tá, vamos aproveitar esse lobo aqui para alimentar os animais. O torcinho a gente deixa para fazer a banha. A gente precisa para upar o nível. A nossa besta também está quase quebrando, hein? Tem que consertar. Olha só, tem uma mina aqui. A gente anda para cá. Espera um pouquinho. Agora a gente dá uma flechada na mina. E o lobo quase morreu. Eu vou encostar nele aqui. Vou dar uma porrada. Pronto. Matamos o lobo com uma flecha. cara, antes que essa besta quebra, vamos consertar ela aqui. Mais um. Tem também cola de osso para fazer, né? Vai dar um pouquinho de experiência também. Fervendo a cola. Esse jogo é fácil, cara. Muito fácil. Só que dá trabalho. Tem que ter paciência para poder jogar ele. O que tem para fazer aqui agora? Vamos fazer logo esses docinhos. O sal que eu comprei lá foi para isso. Vamos fazer a banha. Pirotes. Vamos fazer aqui também. Vou botar caça-lobo. Sempre caça os animais com seus mascotes. Porque aí você consegue upar eles. Eles ganham experiência também. Ah, não, velho. Acabou de se curar. Ele acabou de se curar e já está quase morto de novo. Putz, é por isso que é chato usar eles. Mas tem que usar, senão eles não ficam bons. Quando eles estão totalmente upados, eles são a ajuda da porra. Caramba, eu errei tudo. Errei tudo, tudo, tudo. Fico puto, velho. Tomei uma mordida e vou tomar uma porrada do... Ah, não, velho. Olha só. Merda. Tomei uma mordida do lobo e tomei uma porrada do cogumelo ainda. Não era para isso acontecer. Alimentar o covo. O lobo agora está quase morto de novo. Tinha acabado de se curar. Poxa. Eu vou ter que arrumar alguma coisa melhor para upar do que ficar procurando banha. Dá muito trabalho. Vou fazer isso aqui. Eu já sei o que eu falei. Temos aqui remédios. Eu vou dar uma vasculhada nas cidades ao redor, velho. Vou pegar um pouco de pregos. Vou carregar esse machado também. Essa pistola. Vou pegar uma pistola. Vou levar banha também. É uma comida muito boa. Ela não perde. Vou levar banha também. Vou levar esse aqui. Vou levar esse aqui. Pinsqueiro. Alguns remédios. Minhas maletas também. Elas não pesam, né? Opa! Mais um colou aí. Boa noite, cara. Se apresente. Seja amigável. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tá. Vamos dar uma dormida. Agora eu quero dar uma vasculhada nessas cidades vizinhas aqui. Tem, ó. Tem essas cidades aqui, ó. Vou dar uma olhada nelas. Você já conheceu esse jogo? Já jogaram? Tem interesse de jogar? Sei lá. Cara, eu não vou nessas aqui Eu vou só nessas aqui, dar uma volta aqui Passar ali Chegamos aqui Aqui temos uma casa intacta Dá pra olhar o que tem nela Bom, pega tudo Essa aqui é uma loja de departamentos Sempre pega o que tem tudo nela Dá pra fazer pólvora com esses dois aqui Vasculho morto Olha só, achamos explosivo Carne Pega tudo Aqui tem outra casa intacta Água Comida Machado Muito bom Essa aqui é uma casa de loucos A gente vai dar uma passada nela Bora catar essas águas aqui Tomara que pegue esse Pegamos o morto Ele sempre tem alguma coisa boa Olha só, uma pistola quebrada Dá pra pegar essas peças Essa roupa Cata tudo Poxa, essa Pepsi aqui ia ser top Pegamos a Pepsi Já vou beber Ela dá energia O que a gente pegou aqui Não dá pra reclamar não Achamos uma tocha ainda Vamos nessa casa de louco A cerca da casa em ruínas estava manchada de sangue Parece obra dos loucos Eles adoram coletar lixo Então certamente encontraria algo interessante lá dentro Mas duvido que eles estarão dispostos a abrir mão de seus tesouros Vamos atacar eles Vou usar o corpo Puta que pariu Eu não peguei bala Mas que merda Temos bala de escopeta Beleza Menos mal Eu vou levar essa tocha Ih velho É o gordão Ele é foda Tá O que que eu vou fazer aqui nessa merda Vou vir pra cá Encerrar o turno Eu vou trazer o corvinho pra cá também Pra ver se ele descrai Tomara que ele vá atrás do corvo Não foi Foi atrás de mim velho É Eu vou ter que sair de perto dele Eu acho que eu caí numa cobra Ele é esperto Ele saiu do raio do cogumelo Agora ele vai tomar uma porrada Includimos o galão de gasolina nele Bora deixar ele encostar agora Vou bater nele com o corvo Tomou mais um pouco de dano Ah não Bateu no corvo Cara Que isso Que sacana Pode dar tochada ali Mais uma Agora a gente dá uma flechada Pronto Finalizado Corda, poção, desintoxicante Legal Machado, panela Tudo isso aqui Catão Tamo com fome Vamos comer isso aqui Isso aqui é uma loja de caça e pesca Nela tem um monte de armas Vamos abrir com isso aqui Acha uma escopeta quebrada Mas eu já tenho um dela já Então vou desmontar Olha os bichos com fome Vou dar esse aqui Caramba Caramba Aqui é uma cantina Sempre tem comida e água Dessa vez não teve água Mas água a gente tem Com grande quantidade Água, sal, café Pegamos água e sal Sal é muito importante É muito difícil achar sal Você só acha em casas Ou compra em pouca quantidade Pegamos tudo Agora eu vou naquela cidadezinha pequena Sempre passa pelo asfalto É mais rápido Quebra menos a bicicleta Se você for pelo asfalto Você recebe menos ataques também Pode estar o cabelo aqui Que está horrível Qual o nome dessa cidade Podporazai Que porra é essa Rússia é esquisito pra caramba Loja de departamentos Loja de departamentos Tomara que a gente pegue essa Bateriazinha Não pegamos Água, comida, cigarros Cara, tomara que a gente consiga Pegamos munição de pistola Já dá pra usar a pistola Eu já tenho essa merda Aqui também eu já tenho Muita munição em peça de arma Tá bom Tá bom Explosivo Atar esse aqui Vamos procurar esse porco Ih, fomos atacados Um bandido Esse cara aí é forte Bora pegar a pistola Estamos sem flecha Então vamos pegar um machado Aqui Já sei o que eu vou fazer Sair de perto dele Eu vou tirar o cubo também de perto Ah não, ele foi pro lado errado Vem pra cá E agora eu trago o cubo pra cá também Agora ele só tem chance de vir pra pé Bem onde eu queria Agora eu dou um tiro aqui no tanque de gasolina Ele morreu Ganhamos munição de pistola também Já dá pra dar um tirinho com a pistola Tá, vamos tratar esse aqui Viu pro lado da casa E aí galerinha Sejam bem-vindos à live Vocês já viram esse jogo? Já jogaram? Acharam chato? Acharam divertido? O que vocês acharam do jogo aí? Aqui a gente achou na prefeitura É pó de café Olha só o que a gente faz com ele Faz uma fogueira E aí você passa o café Ele mata a sua sede E lhe dá 60 de energia A gente não precisa dormir E já dá pra continuar a viagem Mais café Café e cigarro São muito bons Dá energia aqui, tá vendo? Agora eu colho o morto Pega tudo O outro lado da casa também tem coisa Beleza Vamos ver o que tem nessa cratera Federneira E cano E lixo Procurando no lixo Achamos só isso Beleza, a gente tá com fome O que eu vou comer agora? Eu vou comer essa banha aqui mesmo Pronto Matamos a fome Vamos para essa cidade aqui agora Vamos passar no meio do pântano O que é isso? Ah não, não é pântano não É o ermo mesmo Isso aqui Que bioma é esse? Ermo radioativo Ih velho, aqui não dá não Sai dele aqui Pronto Olha só Loja de eletrônico Achamos peças Não, não achamos Porcaria Olha os gatos Descreem na minha casa Meu amigo Vamos procurar Nesse morto aqui Caralho Vou ter que armar a cindale nesse gato Não sei se dá pra ouvir aí Mas o gato tá quebrando tudo aqui Vamos abrir essa porta Um machado Capto tudo Vamos ler esse livro Ih velho, não era pra eu ler agora Vou ficar com sono Última casa que eu vou passar Tá bom Vamos dar uma olhada nesse corpo aqui Dá pra usar o lobo Pega ele com a pistola Caramba Desperçamos uma bala Daqui a pouco a gente vai encerrar a live Eu vou começar a fazer live todo dia Das 3 da tarde até as 7 da noite Se quiser colar amanhã Eu tamo aí Ih velho O cara vai me descer a bala aqui agora Porra Olha só Machuquei o pé Velho Eu tô fudido Ah não Velho Bota aqui Descer Descer a porrada nele Querida de bala na perna Agora tamo na bosta Não podemos usar mais a bike Ó O que você faz quando você toma um tiro Você pode extrair a bala e cauterizar a ferida Só que isso te fode Você perde menos de Menos 20 de saúde E também demora mais de sarar Você pode tomar um analgésico E vai ser como se todo mundo tivesse machucado Até o efeito do analgésico passar E você pode extrair a bala com álcool E eu acabei de ver aqui que eu esqueci o álcool Caramba Então eu vou tomar o analgésico Cadê a bike? Vou pegar a bike aqui E vou ir direto Pra minha casa né velho Aqui eu tenho como tratar Fica a dica né Sempre anda com álcool Eu não sei porquê Mas eu esqueci dessa vez Vou tomar um cigarro aqui Pra não dormir No meio do caminho Estamos chegando Esses carinhas aqui são outros jogadores Não dá pra gente se bater Mas dá pra gente trocar itens Pronto Estamos no nosso acampamento Dá pra gente se tratar Beleza Efeitos Menos um de alcance Em batalha A gente carrega 16% menos peso E a gente caminha 16% mais devagar A gente não pode usar bicicleta Não pode usar moto Não pode usar bicicleta motorizada Tem que esperar sara Vamos ver quando é que sara Dura 28 horas pra sara Esse tiro na perna Rapidinho sara Deixa eu ver o que tem aqui Pra alimentar os bichos Estão com fome Cara Vamos caçar aqui alguma coisa Caça barato mesmo Bota aqui machado e faca Olha só O tiro na perna É foda Ó Uma barata já morreu Ela pisou numa cobra A cobra matou ela Batemos aqui Metei a facada Pronto Já temos aqui Carne pra alimentar os bichos Pode dar comida aqui Duas pra ele E três pcq E ainda tem mais uma Então vou dar tudo Caçar um último abarato aqui Caça logo o lobo Cadê o lobo Ixi o lobo já tá aqui Tá colado já Sete horas Tá na hora de encerrar Só vou matar esse lobo aqui Vamos encerrar Tomei uma mordida Perigoso O lobo me feri ainda Olha só Olha só Se você ficar tomando muito dano Muita mordida do lobo Ele acaba te machucando também Mas demos sorte Que não fomos feridos Pelo lobo Já vou me deixar encaminhado Aqui Porta lenha Pra no próximo No próximo jogo Amanhã no caso A gente já chegar Vendo o que tem que fazer E ir vazando Não precisa consertar a roupa A mochila eu vou consertar Consertar a bike Ih velho Tamo na bosta Sem peça de bike Pana A gente pode largar isso aqui Beleza Vamos conzer alguma coisa Falta peixe Pronto Passar um pouco Olha só Que ensafado Pronto É isso aí pessoal Por hoje foi isso aí Valeu pela companhia Vocês Esses dois aí Que ficaram até o final Foi bom aí A companhia de vocês O joguinho é divertido Dá pra fazer muita coisa Tem Muita interação com os NPCs Muita missão pra fazer O mapa do jogo é esse aqui A gente saiu daqui A gente vai caminhar Isso aqui tudo Todas as cidades aqui A gente vai vir até aqui Desse outro lado do mapa Fazer missão Vai ser uma gameplay De vários dias Obrigado pela Pela presença Um abraço E até amanhã Vou finalizar aqui Valeu Tchau 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 Obrigado.